O senhor está jogando um jogo muito perigoso. Querendo manter toda essa minha viquindade impetuosa reprimida, as consequências vão ser terríveis. Tá, vou me arriscar. A espada, aqui, agora. Um dia eu chego lá. Porque matar um dragão é tudo pra nós. Uma cabeça de Nader vai pelo menos me dar uma moral. Os Gruntos são osso duro. Se eu derrubar um deles, com certeza eu descolo uma namorada. O super arrepiante é exótico. Duas cabeças, prêmio duplo. Eles acharam as ovelhas. Acionar as defesas do nível inferior. Ámimo. E ainda tem o pesadelo monstruoso. Só os melhores vikings lutam contra ele. Ele tem o péssimo hábito de se incendiar. Recarregar. Eu cuido desse aí. Mas o Troféu Supremo é um dragão que ninguém nunca viu. Chamam ele de... Fúria da noite! Abaixa, exigência! Ele nunca rouba comida. Nunca se revela. E nunca erra. Ninguém jamais matou o Fúria da noite. E é por isso que eu vou ser o primeiro. Fica de guarda, Soluço. Precisam de mim lá fora. Quietinho. Parado. Aí. Não se mexe. Aonde você vai, Soluço? Volta aqui. Pois é. Já volto. Onde você vai? Vamos ao defasso. Protejam-se. Ainda estão cheios de fogo. Molto. Porque não morafedão. Fica de guarda. Mãe, aonde você vai assistir. Obrigado.